Deputado Kim Kataguiri. Deputado... Está me escutando? Estamos me escutando, deputado. Primeiro dizer que, na minha avaliação, completo absurdo que a prioridade tanto da oposição quanto do governo, seja no momento de crise econômica que a gente viva, no momento de desemprego, de aumento da inflação, de aumento de juros, de estudo do dólar, a preocupação maior do parlamento seja interferir na estrutura do Conselho Nacional do Ministério Público. Sem dúvida nenhuma, qualquer um que tenha o mínimo distenso de realidade, que saia na rua, sabe que esse não é nem de longe um dos principais problemas a serem tratados pelo parlamento brasileiro. Mas vai além disso. Trata-se, diferente do que o presidente da Câmara falou, de PEC da vingança, sim. É uma interferência com uma indicação de cinco, cinco procuradores, cinco membros do Conselho Nacional do Ministério Público vão passar a ser indicados pelo parlamento. O próprio corregedor do Ministério Público vai ser indicado pelo parlamento. E o deputado que me entendeu, disse o seguinte, ué, é para quebrar o corporativismo, não é para combater o corporativismo, não é melhor a gente trazer alguém que seja indicado por um órgão de fora da instituição? Pois bem, vamos fazer com que o corregedor da Câmara dos Deputados não deixe de ser um parlamentar, ou seja, um parlamentar indicado pelo Judiciário, pelo Ministério Público ou pelo Executivo. Vamos fazer com que o Conselho de Ética tenha membros indicados pelo Supremo Tribunal Federal, tenha membros indicados pela Presidência da República, pela OAB, tenha membros indicados pelo Ministério Público. Se é para quebrar o corporativismo, vamos quebrar o corporativismo em todas as instituições. É óbvio que o objetivo, é muito claro, é retaliar procuradores, promotores, que cumprem o seu trabalho na fiscalização, na investigação e na denúncia de políticos envolvidos em escândalos de corrupção. Esse é o objetivo final, que poucos têm coragem de colocar, de expor em plenário, mas é o fato. O fato é que existe uma reação dos centrãos, dos governos, dos setores da oposição, que querem se vingar de promotores e de procuradores que promoveram investigações contra seus partidos políticos, contra suas lideranças partidárias, e que agora querem ter uma maior influência no Conselho Nacional do Ministério Público, para não só anular essas investigações, como também punir os promotores e os procuradores. E só para não dizer que ele esteja cedendo a uma pauta corporativista, não tenha ninguém nesse parlamento que tenha enfrentado mais Ministério Público e Judiciário, suas corporações, seus sindicatos, do que eu, com a emenda antiprivilegica, tenha apanhado mais do que eu dessas duas corporações, promovendo a emenda para cortar super salário. Agora, é impressionante como o Parlamento, na hora de fazer a correção, aprovando o que é certo, tirando o que os sujeitos ganham acima, o que os procuradores, os promotores e os juízes ganham acima do teto, aí o Parlamento se omite. Aí o tema é espinhoso demais para ser enfrentado pela Câmara dos Deputados. Mas na hora de interferir em uma estrutura de autonomia, de independência do Ministério Público, não. Aí o tema não é espinhoso. Aí trata-se de uma questão de checks and balances, trata-se de uma questão de equilíbrio entre os poderes. É, assim, de fato, escancarada a falta de vergonha na cara dessa pauta que busca, sim, o revanchismo por operações de combate à corrupção promovidas pelo Ministério Público no exercício regular da sua função. A gente não está falando aqui de impunidade para promotor, pelo contrário, não estamos discutindo a existência do CNMP. O CNMP vai continuar existindo essa PEC sendo aprovada ou não, as punições vão continuar existindo essa PEC sendo aprovada ou não, e eles vão continuar respondendo na justiça pelos seus atos, assim como nós, eles sendo responsabilizados pelo CNMP ou não. Então, não se trata aqui de uma discussão do juiz poder ou do promotor poder abusar dos seus poderes ao seu bel prazer. Se trata de uma interferência de um poder em outro, que não é bem um poder, mas é uma instituição independente, de fiscalização e de controle, e é justamente a instituição de fiscalização e controle que tem mais influência sobre investigações em cima da classe política, e agora a própria classe política, que é indicar o fiscal dos fiscais. É realmente assim, se a intenção não estivesse mais escancarada, eu não saberia mais o que dizer. Por isso, o meu posicionamento está absolutamente contrário a essa PEC, senhor presidente. E, para mim, até votava hoje, porque esse adiamento de votação para a terça-feira só mostra que aqueles que querem aprovar a PEC não têm maioria hoje e que vão trabalhar em mais negociações, e sabe-se lá o que está ocorrendo nessas negociações para que as pessoas mudem de voto, mudem de opinião. Obrigado, senhor. Legenda Adriana Zanotto